A palavra, o representante do PSB, do Piauí, o veterano parlamentar Heráclito Fortes. Senhor Presidente, caros senhores deputados, antes de mais nada, eu quero dizer que assumi a responsabilidade de iniciar essa sessão, tendo sido, inclusive, lembrado pelos que fazem a mesa, da precariedade do ato. Senhor parlamentar, embora eu não goste do termo de veterano, deputado Augusto Carvalho, reconheço que sou longevo nessa casa. E o que sempre predominou aqui foi o desejo do debate. Às sextas-feiras e às segundas, aqui e no Senado, nunca se levou em consideração a questão do número de parlamentares presentes. Passou-se ao largo de um preciosismo regimental que existe. Mas nós estamos vivendo aqui dois fatos. É o PT sistematicamente mandando um ofício sem sequer o líder estar aqui presente para que essa sessão não ocorra com o único objetivo. O objetivo é que o país não escute às sextas e às segundas a voz dos parlamentares sobre o pensamento de cada um pelo Brasil, pelo que acontece no Brasil. Quando o PT era oposição, ele fazia exatamente o inverso. O PT insistia nas sessões com qualquer número para atacar o governo de então. As coisas não podem ser tratadas desta maneira. Aliás, a contradição do PT tem sido uma constante. O presidente Lula, nessas suas permanentes mensagens de desespero, ora atacando a sua colega Dilma, ora atacando o seu partido, é um retrato claro da crise interna e emocional que o partido vive. Daí, por que não se querer que essa tribuna seja usada? A arma do parlamentar é a voz. Caçá-la é um ato de covardia. Nada engrandece mais do que o debate. Aqui é a casa da discussão de pensamentos contrários. A omissão e a ausência é covarde. Outro dia, deputado Augusto, eu fui convidado para compor uma comissão que iria à Venezuela. E eu me neguei. Porque quem tem uma tribuna não precisa ir lá. Daqui é que nós exercemos aquele mandato que o povo nos conferiu. E, para mim, essa tribuna é sagrada. E o que eu puder fazer para que ela não se cale, fique certo que eu terei muita honra, inclusive, em arranhar, se for o caso, as preciosidades e as particularidades regimentais. mas a contradição do Partido dos Trabalhadores ontem ficou bem clara. O líder, numa posição complexível, de defender, de qualquer maneira, o governo, tomou a posição contra a Zona Franca de Manaus. Se me perguntarem se eu sou a favor da Zona Franca de Manaus, eu tenho todos os motivos para dizer que não, até por inveja. Eu gostaria que aquela Zona Franca fosse no Piauí. Mas não é. Nós tivemos aqui, inclusive, o partido do governo, a oportunidade de não renovar o período de isenções. Não fizeram. O que se tentou aqui ontem foi quebrar a segurança jurídica do país. Porque empresas que foram para o Amazonas, seja ela quem for, qual for, elas foram baseadas numa regra do jogo que lhe dá as isenções. E algumas dessas isenções foram feitas há dois anos, há três anos, não importa. E o PT usa o argumento dessa isenção. Mas, deputado Augusto Carvalho, esse mesmo PT passou quatro anos isentando linha branca, isentando IPI de automóveis, enchendo as ruas brasileiras de carro e endividando os brasileiros que muitas vezes, sem condições de comprar um veículo, entraram no financiamento pela oportunidade que achavam ser única. Então, não é esse o discurso. Nós temos que ter coerência. Há poucos dias, nós vimos aqui uma luta do Partido dos Trabalhadores contra a terceirização. No dia que a matéria foi aprovada, o deputado do PT do Acre, Léo Brito, conhecido aqui como Léo Brito, e lá como Léo do PT, anunciou a ida do presidente Lula a Manaus, a Manaus, a Manaus, a Manaus, a Manaus. No momento em que eu fiz o protesto, o presidente Lula foi a Manaus, só não foi ao Concentro. mas o Concentro foi inaugurado de uma grande empresa. São essas contradições que a sociedade brasileira começa a abrir os olhos, sem falar nesse maglama de corrupção. deputado, deputado Augusto Carvalho, ninguém sabe aonde vai isso. Eu quero chamar a atenção do companheiro para o fato. Tudo que está se apurando aí até agora são atos de corrupção até o ano de 2010. E foi um sucesso que eles cresceram. Você nem se imagina quando se começar a apurar os rombos de 2011, 2012, 2013, 2014. aonde é, meu Deus do céu, que nós vamos parar. Portanto, acho que essas sessões de sextas e de segundas, elas são importantes para que o Brasil saiba, para que o Brasil, num ambiente mais tranquilo, mais sereno, se o assodamento das votações contínuas que o momento exige, se possa prestar contas ao povo brasileiro. portanto, eu agradeço a vossa excelência, a tolerância e vou tratar aqui de um assunto até quero começar elogiando o governo. Essa semana, na subcomissão de comunicação, a presença do conselheiro Marcelo Bichara, da Anatel. E lá eu questionei a péssima qualidade da telefonia celular e fixa no estado do Piauí. É vergonhoso. É evidente que não é muito diferente daqui de Brasília, deputado Augusto. Ninguém consegue mais fazer uma ligação tranquila. A ligação cai. e isso cai no fim do mês no bolso da gente, porque descaradamente essas companhias cobram o impulso de cada chamada. E eu me surpreendi. O senhor Bichara respondeu a todos os questionamentos, dando-me razão, inclusive com relação à fábrica de multas que a Anatel apresenta aos detentores dessas concessões, são tão elevadas que a Anatel brinca que multa e o empresário que paga. Joga na questão jurídica e tudo vai para as calendas gregas. Quem paga é o usuário. Me deu razão. Não é por aí. Nós temos que ter um sistema ágil e eficiente. Pois bem, ele me deu a garantia de que me daria uma resposta breve sobre o assunto. Coisa inédita nesse país. Dois dias depois, deputado, eu recebo do senhor Bichara as respostas sobre o caso. Quero lhe dizer que não me litive nem ainda no conteúdo, mas só o fato da iniciativa da atenção que ele teve com este Parlamento, para mim já é um fato alviçareiro. Li ontem que é um conselheiro de mandato e que o mandato se inspira agora no mês de novembro. Duvido muito que um conselheiro que proceda desta maneira tenha chance de ser reconduzido, o que é uma pena. senhor presidente, quero falar um pouquinho do meu querido Piauí. Hoje é aniversário da cidade de São Raimundo Nonato. Não sei se vossa excelência conhece. Se não conhece, está convidado. Nós temos lá a Serra da Capivara. o encanto curioso da origem do homem americano tão bem administrado pela professora Guidon. e hoje a cidade faz aniversário. Já fiz uma mensagem me congratulando com as lideranças políticas, com os amigos, com o prefeito Avelar, com o deputado Edson Ferreira, com a dona Terezinha, sua mãe, e homenageio aqui mais uma vez a grande figura do Gaspar Ferreira, que foi prefeito por várias vezes e constituiu uma família política em São Raimundo que é pra sempre. E quero aproveitar pra pedir mais uma vez ao governo federal que resolva o problema do aeroporto de São Raimundo Nonato. O aeroporto de São Raimundo Nonato vem sendo cantado em pros e versos há vários anos. Vejam bem, a iluminação foi realizada, mas não é exercida na sua plenitude, ela não funciona, porque falta da parte da aeronáutica o famoso avião calibrador, avião de tecnologia avançada que sobrevoa a pista em fase de testes e depois autoriza a homologação. Eu quero fazer em homenagem ao São Raimundo, mas em homenagem acima de tudo ao turismo ecológico do Brasil que o governo, pelo amor de Deus, resolva essa situação. É triste, mas é verdade. Piauí fica fora do programa de investimentos de R$198 bilhões do governo. O governo anunciou investimentos para o Brasil inteiro e o Brasil esqueceu o Piauí. Aliás, o que tem sido uma constante por parte deste governo. Nós não temos tido a felicidade de receber do governo federal o tratamento que nós merecemos. Portanto, meu caro deputado Augusto Carvalho, agradeço a Vossa Excelência pela colaboração de permitir que, ao presidir esta sessão, eu possa me dirigir ao povo do Piauí nesta manhã. E dizer aos brasileiros, que esta posição solitária, minha de Vossa Excelência e do deputado Keffer, é uma obrigação parlamentar. E nós estamos aqui cumprindo a nossa parte. Finalizando, eu quero pedir a compreensão dos que fazem a parte administrativa da mesa. Cumpriram o papel e eu, como parlamentar, estou cumprindo o meu, assumindo, inclusive, a abertura dessa sessão. Dito isso, deixo aqui o meu abraço aos brasileiros e torço, rezo, para que o Brasil finalmente encontre paz. o Brasil tem tido surtos de desenvolvimento. De vez em quanto, enterrados por situações como nós fizemos agora. Recebeu uma herança segura e tranquila do presidente Fernando Henrique ficar doce. Mas eles procederam como aquela herança do rico que morre e deixa para os filhos um bolegado. Mas os beneficiados durante 12 anos só fizeram gastar e não produzir. Quem gasta e não produz, quem gasta e não repõe, sabe que a escassez vem no dia a dia, vem rápido. Quantas histórias nós temos de empresários brasileiros que ao transferir o patrimônio para os seus sucessores viram tudo fracassado e a água abaixo. No Brasil está acontecendo isso. Virou sua mãezona. Mãe do PAC, mãe daquilo, mãe daquilo, outro, num cofre que só saía. A fonte secou. Portanto, meu caro deputado, nós vamos cumprir a nossa parte. Nós vamos com serenidade, com firmeza, defender aquilo que nós acreditamos para este Brasil. Porque afinal, o Brasil não é do Lula, não é do Fernando Henrique, não é do PT, o Brasil é de todos e nós somos um deles. Muito obrigado. 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 Obrigado.